Até agora. Estou tomando aí? Estou. Hoje aqui no Mutundicinho, que é na fazenda do seu Edgar. Minha irmã me trouxe aqui para a gente dar uma pescada hoje. Primeira linhada aqui no Spine. Tem um troço que está ali para saber o que é, não. Não, entrou no dedo mais, vindo. Estou aqui. Estou aqui no Spine. Olha que coisa linda. O que é isso, cara? Caraca. Primeira vez. Vou pegar a barriga dele. Olha. Menino, seu ovo. O bicho é bravo demais. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Olha que coisa linda. Já soltou. Já soltou para prender ele, Luísa. Levanta. Olha. Ai, caramba. Foi. Mais um peixinho aqui no Spine. Minha irmã acabou de pegar uma tilápia na massa. Faltou para saguar, hein, Zaque? Faltou para saguar. Você tinha lá não, né? Não. Nem deu. Caraca. Nossa senhora. Esse é o parente do tambaqui, não é? Vou tirar aqui? Deixa eu segurar para você. Vai me pôr. Arrado no meio do mato, viu? Cai dentro da água aí, caralho. Agora está filmando, né? Agora você vai cair e vai todo mundo ver. O espine. O espine. O espine aqui, ó. Calma. O espine. Tamba aqui o espine. vou pegar o alicate, Luiz o alicate está ali mostra o espinha espinha aqui não falha não é o aparente dele, não é? esqueci o nome vou botar no saco eu estamos aqui, não é? mais um peixinho aqui da minha irmã o segundo já aqui, um natriascópico eita, outro tilapossauro, né? deixa eu guardar meu chumbinho aqui estamos aqui no espinho, tilapia na massa pirazaca ela aqui, olha faz capulino faz capulino puta que pariu puxa na tampão ai caralho vem cá minha filha, vem cá deixa eu passar a mão na guerra dele aqui tá na mão, menino? não é capulino, olha que coisa linda a famosa Heloísa pescadora pescadeirista deixa eu tirar aqui então, segura aí ah, tá a gente já falta agora não precisa de foto a outra era maior a tela era maior a telascópica saiu a maior falei com você aqui no episódio aqui, olha hoje nós estamos pescando para fritar porque aqui não é pesca e pague não aqui nós estamos fritando aqui é pesca e come é peixe demais isso aqui hoje nossa senhora dá para ver não o bicho está muito doido mais uma tilapinha vai soltar? não, acho que não vou não vai botar no saco? vou mais uma tilapinha é uma tilapinha aqui está grande, tá? pode outra bota a mão ali se não precisar tirar ela aê 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 vai passar o seguinte nós prende pegar a maior nós soltamos ela para a gente é maior para a gente é maior tá, pescou bem mesmo, tá? aqui não tem esse negócio de farpa amassada não aqui vai ser peixe amassado carai isso aqui mais uma tilapia mais umazinha aqui vai ser peixe amassado aqui vai ser peixe amassado